Fala turma, tranquilo? Vou ensinar para vocês hoje a estratégia das margens duplas. Você já sabe como funcionam as margens negativas e as margens positivas. As margens duplas são uma adaptação das margens positivas, que é aquelas que a gente ganha mais do que o payout que a corretora está nos pagando. Então, vamos começar. Vou colocar aqui, margens duplas. Pronto. E como é que funciona essa bagaça? Olha só. Sabemos que, vamos supor, quando o preço está em uma tendência, olha só, tendência de alta. Beleza. Agora está estagnado. Imagina só. Temos aqui dos lados, nas opções digitais, os famosos strikes. O que são os strikes? Os strikes, como já aprendemos, são níveis que podem ser alvos ou podem ser limites que o preço pode alcançar. Cada strike desse é um preço-alvo ou um preço a ser evitado. Nas margens positivas, a gente já sabe que, se a gente define uma margem a ser alcançada, nesse caso aqui, um strike acima do preço atual, se a gente fizer um call, o preço deve alcançar esse strike. Se ele não alcançar até a expiração, a gente perde. Então, a intenção das margens positivas é o seguinte. Olha, já que a gente tem uma tendência de alta, eu acredito que o preço vai alcançar, até o final dessa expiração, esse alvo aqui. Então, se a corretora está te pagando normalmente, vamos supor que ela está te pagando aqui 87%, vamos supor que aqui ela vai estar te pagando 200%. Basicamente isso. Porque você definiu um limite, um alvo onde o preço tem que chegar. Mas se o preço, ele no final da expiração, aqui, essa aqui é a expiração, se o preço até esse momento não alcançar o nível, você acaba perdendo 100% da sua entrada. Mas se o preço, ele terminar na expiração acima do seu strike, você ganha 200%. Então, isso aqui que é a margem positiva. A margem dupla é o quê? É basicamente uma adaptação dessa estratégia. Só que dessa maneira, o que a gente faz? A gente vai definir dois alvos. A gente não vai definir somente um alvo. Vamos definir dois. Então, a gente tem esse alvo aqui, que seria uma compra. E também vamos definir um alvo, que seria um alvo de venda. E olha só que interessante. Ambos, os alvos, eles vão ter aqui um payout parecido, tá? Vamos supor que um payout de 200%. Então, imagina o seguinte. Se o meu preço, ele está aqui hoje, e eu creio que ele vai se movimentar, tanto para cima ou tanto para baixo, tanto faz, tá? Ele vai se movimentar. Imagina que o preço, ele acaba descendo e me paga 200%, tá? Eu vou perder 100% dessa entrada na parte do call, tá? Mas eu vou ganhar 200% na parte do put. Ou seja, eu estou ganhando o dobro da minha operação. Vamos supor que eu operei com 100 reais, tá? Aqui eu vou ganhar 200 reais. Eu vou entrar aqui com 100 reais aqui e com 100 reais a favor de um put e com 100 reais a favor de um call, tá? Aqui eu vou fazer duas entradas. Uma entrada com um alvo para um call e uma entrada com um alvo para um put. 100 reais de cada, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Entrada de 100 reais. E aqui também. Opa. E aqui uma entrada de call. 100 reais. Beleza? Se eu ganhar a de 200%, eu vou receber o quê? 200 reais de lucro, tá? Ou seja, 200 reais de lucro é justamente os 100 reais que eu perdi na entrada oposta mais 100 reais do lucro que eu vou ganhar, tá? Ou seja, eu estou operando com 200, ganhei 200. Ou seja, eu só perdi 100 e ganhei 200. O meu lucro, então, no caso, é de 100 reais. Beleza? Então, você tem aqui essas duas opções, tá? Tanto para ganhar... Você tenha tanto um alvo de put quanto um alvo de call. Tá? Então, o preço, para você perder, ele vai precisar não se movimentar. Tá bom? Então, se o preço ficar estagnado, aí realmente não tem o que você fazer. Você vai acabar perdendo a ordem, tá? Porque o preço não se movimentou, ele ficou estagnado. Então, ele não tem uma tendência clara se é de baixa ou se é de alta. Tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês como que na prática a gente aplica isso, tá? Então, olha só. Eu aproveitei que, no dia 24, o payout desses dois pares, o SDCHF e o Outcard, estavam pagando 100%. Então, o que eu fiz? Bom, para o Outcard, eu defini um strike de limite, tá? Um strike de alvo, tanto na baixa quanto na alta. Já no SDCHF, eu defini dois strikes de alvo. Ou seja, o meu lucro para o SDCHF seria muito maior do que o meu lucro para o Outcard. Então, deixa eu tirar aqui esse point fix. Beleza. Então, olha só. Se você perceber a entrada aqui, no SDCHF, vamos voltar. Está vendo só onde o preço está agora? Eu defini dois strikes do preço atual como um call e defini dois strikes do preço atual como um put. Ou seja, eu dei duas entradas, tá? Cada uma de R$50. Já no Outcard, o preço estava menos volátil, então, eu defini somente um strike de alvo, tá? Então, beleza. Tanto no call quanto no put. Vocês podem ver, né, que eu estou com essa conta com delay, tá bom? E o que isso implica, pessoal? Dois strikes ou um strike de alvo? Bom, olha só o lucro potencial, tá? No Outcard, eu tenho um lucro potencial de R$110 para call e R$127 para put, tá? Já no SDCHF, eu tenho um lucro potencial de R$213 para call e R$193 para put. ou seja, na primeira aba, né, aquela esquerda do Outcard, se eu ganhar tanto para cima quanto para baixo, eu só vou estar ganhando uma pequena porcentagem do meu investimento, porque a outra eu vou perder integralmente, tá? Eu perei R$100 aqui, ou seja, eu vou perder R$50 de qualquer jeito, tá? R$50 eu perco. Só que eu vou recuperar porque é 100% de uma ordem mais a porcentagem excedente do 100%, tá? Então, se o preço ele sobe aqui, ó. Então, se o preço ele sobe, né, eu vou ganhar 110%, ou seja, perco 100% aqui, mas eu vou ter lucro de 10% da minha ordem, tá? Já aqui não. Aqui, se eu tiver um lucro de R$213, eu vou perder 100% nesse aqui e vou ter um lucro aí de 113% da minha operação, que são R$53, tá? É como se fosse no Forex você tivesse dois take profits, tá? Você não tem stop loss. O seu stop loss, ele ocorre se o preço não se movimentar, tá bom? Mas eu coloquei uma expiração para o final da vela de M15, tá? Uma expiração longa, tá bom? E defini aí os meus alvos, tá bom? Então, olha só como decorreu no final do período. Olha só. O Audicard, ele já subiu com uma força interessante, né? Então, acabou me dando, né? Já um lucro bem favorável, tá? Ou seja, dos R$100 que eu operei, vou ganhar R$5,11. Por quê? O R$5,11 é justamente 110% da minha entrada de call, tá bom? Porque eu perdi os R$50 nessa entrada, mas acabei ganhando 10%, né? Da minha entrada de call, tá? Já aqui, ele está me dando um loss por enquanto, porque o alvo foi um pouco maior mesmo. E aqui, se você perceber, a minha entrada, ela foi de quanto? De R$50 para put, R$50 para call, tá? Então, eu ganhando 213%, eu vou ganhar 113% da minha entrada, tá bom? Que foi os R$50. vou perder 100% aqui, mas vou ganhar 200% aqui, beleza? Então, da mesma forma, você também pode vender, tá? Essa entrada aqui, já que não vai ser o 100%, você poderia vender, já que ela não vai ser atingida, você não vai perder 100%, tá? Você vai perder 97,73% da sua ordem, a mesma coisa aqui, tá? Então, olha só. No final, essa vela acabou tentando romper, mas ela subiu, tá? E é justamente isso que é interessante, que o preço ele sobe, né? Seguiu a tendência e acabou me dando aí um lucro de 113% da minha entrada, tá bom? 10% aqui e 100% aqui, tá bom? E o que muda são justamente os strikes posicionados. Aqui eu tive um canal, né? Bem menor do que esse canal aqui, mas o lucro potencial também foi bem maior. Beleza, galera? Espero que vocês tenham aprendido aí como é que funciona essa estratégia e tentem aplicar na conta demo aí, tá? Pra ver se funciona com vocês, porque é uma boa opção pra vocês lucrarem também, tá? Essa primeira opção aqui, né? É bem mais fácil, tá? Mas se você souber o horário correto, certinho, dá pra operar com uma segurança aí um pouco menor, tá? É um risco maior e o retorno também consequentemente maior. Beleza? Forte abraço. Tchau.